A polícia de São Paulo descobriu um cemitério clandestino. William Leite está de volta com os detalhes. Esse lugar seria usado pelo Tribunal do Crime, William? Exatamente, do Tribunal do Crime. E olha, foi descoberto na zona norte de São Paulo, viu? A polícia chegou ao local depois de denúncias anônimas. Corpo de bombeiros. Homens presos. Todos têm passagem criminais, eles são membros da derrogação criminosa maior de São Paulo. Um cemitério clandestino usado para enterrar vítimas do Tribunal do Crime foi descoberto. Uma denúncia indicou onde estaria acontecendo mais um julgamento. Criminosos da maior facção do estado de São Paulo foram vistos na região do Jaraguá, na zona norte de São Paulo. O que chamou a atenção da polícia militar foi a informação de que três carros suspeitos, com pelo menos nove homens, estavam circulando pelo local. Quando os agentes chegaram, acabaram avistando a movimentação de pelo menos dois desses carros. Um carro preto e um branco, que estavam exatamente onde a denúncia apontava. Ainda de acordo com a denúncia, um casal, um homem e uma mulher eram julgados em um tribunal do crime. A polícia militar até chegou rápido para tentar impedir a morte das vítimas, mas os bandidos já tinham cometido o crime. Durante a abordagem, sete homens foram localizados. E ao conversar com um dos suspeitos, a polícia descobriu em um celular a principal pista do crime. Fotos das vítimas amarradas, torturadas e ainda feridas. Durante a vistoria da polícia militar, os dois corpos que tinham acabado de ser enterrados foram encontrados. As vítimas ainda não foram identificadas e só o laudo do IML irá apontar a causa da morte. Apesar dos indícios, os sete homens levados para a delegacia foram ouvidos e liberados. Os carros apreendidos com os suspeitos vão passar por perícia e o celular apreendido com fotos das vítimas também está sendo analisado. Aí nos veículos que serão periciados com marca de sangue e nos celulares deles que também foram apreendidos.